Eles começarão a escutar repetidamente a palavra Cão e Zoto, Cão e Zoto, Cão e Zoto, Cão e Zoto, Cão e Zoto Cão e Zoto, Cão e Zoto Depois começaram a ouvir a palavra Dói, 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 dói Dói, 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 dói Dói, dói, dói Depois açúcar não mela, a madeira e a mamadeira Se ele for de primeira Dói, 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 dói Dói, 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 dói Dói, dói, dói Vai, qua, vai, qua Vai, qua, vai, qua Doida, doida Doida, doida Doida, doida Doida Uiá, uiá Uiá, uiá Uiá, uiá Uiá, uiá Na mamã Bahia Uiá Lux 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 Luxofrenia e ao api do 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 Graças a Deus. Ifu, 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 ifu. Ifu, ifu.